Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre raridades. Gente, esses dias eu falei de raridades do Sidomar, que eu recebi uma caixinha recheada de raridades, falei que ia fazer um vídeo falando qual que ele tem pra venda lá. Então se você gosta de raridades, procure raridades, vire e mexe, eu tô falando aqui no canal, não onde vendem, certo? Então se inscreva no canal, deixe aquele super like pra ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, então vamos lá. Sidomar pegou um monte de raridades de novo. Gente, não sei se é a última vez que ele vai pegar, mas pegou lá e vou falar aqui as raridades que ele tem lá pra vender, certo? Peguei algumas aqui que eu acho assim, que são uma delícias na verdade, eu gosto muito das minhas pelo menos, tá? E eu vejo muitas pessoas pedindo, pedindo pra Natura voltar ou pedindo até mesmo nos grupos do Face que tem muitos grupos do Face, gente, que a turma troca ou vende raridades lá, mas tem que tomar cuidado lá porque tem muito golpe. Inclusive eu já tomei golpe, acreditam? Não me diga! É. Gente, primeiro aqui, biografia Campos ao Sul. Gente, essa biografia aqui é muito gostoso. Na verdade, as biografias novas que estão saindo agora, os masculinos, particularmente não fazem minha vibe, não tô gostando muito. Eu só gosto mais dos femininos mesmo, certo? Os femininos, Natura arrasa pra mim. Mas esse aqui... Ele tem um toquinho verde dele, gente, que é maravilhoso. Eu gosto muito do Biografias Campos ao Sul. Eu vejo muitas pessoas pedindo esse bonitinho aqui pra Natura voltar ou quem tem pra vender. Então, corre lá que o Silomar tem pra vender caso você se interesse, certo? Assim como o Biografia Contos de Verão também é outra delícia. Gente do céu! Mas esse biografia aqui é tão delicioso! Delicioso! Natura, por favor, volte nessas biografias aqui pra turma. Mas caso você aí se interesse, quer conhecer ou está à procura dele, se o Silomar tem pra vender lá. Então corre lá e fala com ele, certo? Muitas pessoas também pedem pra voltar. Na verdade, eu acho que a Natura errou feio tirar essa linha, mas se a Natura retornasse com ela, seria um sucesso. Porém, eu creio que não retorna, por causa da linha Humor, principalmente as garrafinhas, né? Eu amava, essas garrafinhas estavam muito bonitinhas. Gente, a Mochudó aí! Que delícia! A Mochudó é muito gostosa, gente! Você tem o Marte pra vender lá. Então corre lá e fala com ele, certo? Já que a Natura não tem chance nenhuma de voltar com a linha Amor aí, certo? E também vejo muitas pessoas pedindo esse bonitinho aqui, ó. O Amor amasso também, gente! Vou até espirrar aqui. Gente! Que delícia! Não é porque é raridade não, tá, gente? Eu peguei aqui, como eu falei, eu peguei os perfumes que eu mais gosto, das minhas raridades, que o Silomar tem pra vender lá. Mas ele tem muita coisa pra vender, tá, gente? Então, ó, a linha Amor é muito agradável. Muita gente gosta e pede pra botar, e o Silomar tem pra vender. Então corre lá e falo com ele, certo? Agora um que me dá uma certa nostalgia, na verdade, eu não comprei com ele, tá, porque eu já tinha, mas, assim, é uma água, na verdade, que me traz muita nostalgia. Que é essa aqui, ó. Vamos ver se alguém conhece esse bonitinho aqui, ó. Mas que sândalo, gente, essa água aqui é maravilhosa. E ela me faz me reviver, tem lá por uns 17 anos, mais ou menos, onde eu era apaixonado pela natura, mas não tinha um real pra comprar natura. Gente, que delícia! É muito gostoso voltar no tempo, né? Então, corre lá, fala com ele. É, águas, mas que sândalo, se do mar tem pra vender lá. E o último aqui, gente, eu vou falar do meu amor, que todo mundo sabe, né, que eu falo que é o meu maior amor, na verdade, feminino dos humores. Que é o humor no ar, esse bonitinho aqui. Ai, gente, esse perfume aqui é simplesmente sensacional. Gente, ele é muito, mas muito delicioso. Ele é assim, fresco, sabe? Mas ao mesmo tempo, é diferente de tudo aqueles frescos que tem hoje em dia. Não sei por que a natura tirou esse perfume do catálogo. É aquele perfume que te deixa, ó, flutuando, flutuando no ar. Certo? Delicioso. Eu amo muito, de verdade, o humor no ar. Então é isso, gente. se tomar tempo pra vender lá. Então corre aí, ó. Tá no box de informação o contato dele, fale com ele e garanta os seus. Antes de terminar aqui, eu vou falar os quais que ele me passou que ele tem lá. Mas pode ser que ele tem mais alguma coisa, tá, gente? Ele tava falando, mostrando algumas imagens da Eudora pra mim, mas não sei se ele tem ou seria pegado a Eudora. Corre lá e fale com ele. Ó, vou passar o que ele me passou. Homem auro, a mó esquenta, revelar, o antigo, tá, não é o que vem agora, sintonia à noite, homem madeiras, Sr. N. Cedro, a mocha dó, biografia volume 2, feminino, humor no ar, águas de viver envolvente, águas de namorar, refrescante, águas de viver refrescante, a mocha mego, a mó amasso, homem zero grau, biografia contos de verão, biografia campos ao sul, biografia volume 2, masculino, ecos brutim, ecos pitanga amarela, águas musk sandalo, águas folhas de cravo, águas flor de maçã, águas madeiras especiadas, ecos folha de mate, biografia verão, águas campos de liros, águas lavanda sensual, águas gotas de amora, homem de são limitada, que esse homem aqui, é o homem tradicional, tá, gente, naquela garrafinha anterior, que era o pronco do homem, na verdade, porém, na parte de trás dele, é metalizado, é lindo, 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 esse frasco, é, faça desconectada, amor sussurro, Sofia Fantasy, e Sofia Dins, tá, esse daqui é o que ele tem lá, que ele me passou, mas pode ser que ele tenha alguma coisa, então, manda mensagem pra ele, e aí, ele escorre atrás das realidades, porque a gente, ama raridades, né, e é isso então, gente, deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários, deixa aí que vocês falaram, dessas realidades, deixa o like no vídeo, curtir, se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação, é Silso Santos, é de live oficial, segue lá, até a próxima então, tchau.